E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o canônico e hoje eu tô trazendo pra vocês o jogo do último caso de Benedict Fox, The Last Case, Benedict Fox. Então já sabe a regrinha, senta o dedo no like, se inscreve se não é inscrito e bora ver como é que tá esse joguito lindo. Deixa eu só pegar aqui pra gente colocar, parece que ele não tem português, a letra do inglês, mas isso não vai fazer o jogo ser ruim, bom, né? Isso não pesa em nada. Esse é um jogo muito de escolhas, mas vamos ver. Último caso de Benedict Fox. Como é que tá esse jogo, galerinha? Ó, vamos aqui nos settings, vamos ver se tem alguma opção de, ó, as vozes. Ó, realmente não tem mesmo, tudo bem, não tem problema. Temos dois modos, qualidade e performance. Tá, eu vou deixar em qualidade, vamos ver o que que acontece. Aqui vai rodar 60 ou... O menu parece que está. Eu quero jogar no settings padrão. Esse é um trabalho de ficção. Aviso, este game explora. Sim, se usa... Eu tomei spoiler, você viu, galera? Apertei o X e eu tomei spoiler. E ele ainda avisou. Após o fim da grande guerra. Após o fim da grande guerra. Apertei o X e eu tomei, não só no campo de batalha, mas também além deles. Em escritas de trabalho do primeiro circle. Para tentar parar o enjeitamento violento, Orto Iredei veio a ser. O seu objetivo foi restrivar a pesquisa. O seu objetivo foi restrivar a pesquisa. O seu objetivo foi restrivar a pesquisa. A pesquisa. O seu objetivo foi restrivar a pesquisa. Não todos, por exemplo, estão capazes de ser controlados. Não todos, por exemplo, estão capazes de ser controlados. Do jeito ele tá atrás de um caso. Bom, agora vai vir um tutorial. Ah, tá. Tem parry. Vamos lá. Hum, tá. Ah, tá. Eita. Beleza. Ó, parece que alguma coisa... Parece que a faca é uma entidade, ó. Tá ligado? Ela puxa ele, ó. Então, beleza. Tá, vamos testar aqui. Depois eu vou pôr o modo performance. Depois, galera, pra gente ver como é que tá. O jogo sai de scroll? Será que tem mapa? Não, parece que não tem mapa. Umas balas passando. Hum. Ah, ele tem uma entidade dentro dele. Veni. Veni. Veni uma conquista, galera. Harry, eu sei onde meu pai mora. Você tem algo para mim? Não no momento. Eu preciso pedir para você me fazer um outro favor. Você pode me dar um outro amplificador? Eu dano e esse outro vai tentar escapar. Ah, eu não sei o que eu posso fazer. Quando eu vi o trailer do jogo, galera, eu pensei que era um jogo Metroidvania. Vamos ver se ele vai ser, né? Não sei se ele vai ser um Metroidvania. A gente vai ter que buscar as coisas e voltar. O jogo do jogo não é nada inovador, mas tá bacana. Vamos ver aqui. Olá, alguém aqui? Só a angústia se torna essa residência, Benedicte. Você está dizendo que não há ninguém aqui? Ah? Legal, local. Deixa eu ver o negócio. Ah. Não, não. Já era, galera. Vai ser o Metroidvania assim, ó. O mapinha aí, ó. Deixa eu ver. Hum. Olha o rádio. Ah, alguma coisa eu vou aprender depois com esse rádio. Aqui ele não dá pulo duplo, só em algumas áreas. É que aqui é a casa dele? Bom, então o jogo tem puzzles. Vai ter bastante puzzles. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Será que o personagem troca de roupa? Vou pegar a chave. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Hum, tá. Eu consigo investigar. Ah, tá. Desenho da fechadura. Plot twist. Melhor é isso. É o nome da banda. Gromopony. Vai ser o plot twist. Nós vamos ouvir plot twist. Apertei errado. Pera aí. Apertei errado. B anda se assistiu. I. Apertei errado. B anda. É afetica. Eu deveria ser o 1% com seus quebrais. O pai dele. A traição do sangue leva a esse louco. Não tudo está perdido ainda. Eu posso te guiar através das memórias dele, Benedicte. Eu vou reviver as memórias do pai dele, será? O que é isso? Ah, eu vim pro limbo. Caramba, velho. Vai ter várias dimensões. Legal, ó, no modo qualidade está rodando... Uh, peraí. O modo qualidade está rodando legal, galera. Um. 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 Eu não posso fazer isso agora, não enquanto o amplificador está dançado. Sim, sem isso você não poderá usar minhas habilidades, mas eu não posso dizer que eu não posso dizer que eu não posso dizer que eu estou dizendo. Eu morro. Eu tenho que ganhar algum poder ainda para poder ir ali. O pulo duplo só funciona em um local que tem aquele negócio roxo. O pulo é tudo. É tudo... É tudo... É tudo... É tudo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o dispositivo que amplifica a nossa conexão? O que é isso? 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 Não precisa apertar. Posso fazer direto daqui. Ah, eu posso dar TP Da onde eu estiver, quando eu quiser Interessante Vamos ver aqui Isso é bom Não preciso estar no TP em si Só apertar Isso é bom, porque aí não vou precisar fazer aquele corre de vai e volta Vai e volta, né É, eu recuperei vida Só de dar o TP De recuperar a vida Ah, então peraí Tem um chão que quebra aqui, ó Hum O pulo é um pouco Meio Meio Tempo que você tem que pular muito na beirada Porque o pulo dele não é tão longo, né Hum Tem que anotar esses bagulho Interagir Mas por enquanto eu não tenho alguma coisa pra fazer ali Já? Já? Eita, já é um boss, galera Eu acho que eu tenho que bater na Eu acho que eu tenho que bater na Eu não sei se eu tava acertando Ou se eu não estava acertando, galera Meio confuso Mas Bom, vou ficando por aqui, galera O vídeo já tá Bastante grande Mas deu pra vocês dar uma sacada no jogo Metroidvania Eu gostei, gostei Vou jogar ele sim Bastante Pelo jeito ele vai ter bastante puzzle Deixa eu ver se eu consigo puxar o mapa aqui Pra gente ter uma noção Do quão grande ele pode ser Tá Daqui até aqui Daqui até Eita, galera Tem mais, mano Tem mais coisa pra cá Vixe, galera Nossa senhora Galera Eu tô indo pro lado Vocês não tão notando Nossa, mano O mapa deve ser gigante desse jogo Ó Mano Galera O mapa é gigante, galera É um gigante Azar ali do lado Bom Então fica assim, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like Não esquece de se inscrever Ativa o sininho pra não perder nada E tamo aí Falou Tchau Tchau Tchau